O que acontece? E aí E aí E aí E aí E aí Bem louco todo lugar que o Itaú anda O que acontece Vira cinzas Também não aconteceu o mesmo Na casa dos malucos antes do Itaú ir embora Quem está aí? Não! Mãe Miranda! Ei! Quem? Quem? Que coisa era aquela? Esse daí não era o cara que tinha ficado para fora? Morte Hã? Isso A morte visitou todos eles Hã? 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 Tá bom, até já tá doido ali Não dá para falar com ela Não dá para falar com ela, vamos embora então Olha lá, esse demônio é igualzinho Evandro Feito outro Hã? Só tem sangue e morte Percebeu que o jogo não data 100% em terceira pessoa Hã? Como assim Evandro? Fala em português ou alienígena? Isso leva ao castelo Ainda não tem peixe aqui Tu fala numa linguagem não conhecida pela humanidade Que depois tu quer falar teu tobe E eu hein? Ora ora Não achei que tinha sobrado alguém Você deve ser bem forte Hã? Quem é você? Ah Você não é daqui Melhor ainda A mãe Miranda vai adorar você A mãe Miranda vai adorar você Hã? 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 O homem não presta pra nada, e as minhas filhas, por acaso, adoram entreter forasteiros. Além disso, eu garanto que se confiar se é homem mortal, a casa de mim... Parece a tia do Evandro. Se custa a minha, eu quero ver! Quer dizer... Ele acordou! Calem a boca! O que? Você vai foder com ele escondido, cadê a diversão nisso? Dê-lhe pra mim, que eu farei um espetáculo pra todo mundo se divertir. Ah, sem graça! Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo. Blá, blá, e se o pau de um cara for cortado no castelo? Ouvi todos os argumentos. Alguns foram menos persuasivos, e outros mais. Eu tomei uma decisão. Heisenberg, o destino do homem está nas suas mãos. Mãe Miranda, eu protesto! Heisenberg é uma criança, e a devoção dele é você, é questionável. Dê o mortal a mim, e eu me carregarei de preparado. Feche essa matraca! E aceita que você perdeu! Vai procurar comida em outro canto! Cale-se agora, criança! Os adultos estão conversando. E eu sou criança? É você quem está questionando a decisão da Miranda! Você não saberia o que é ter responsabilidade mesmo na pessoa de novo? Ah, claro, adultona! Não sei quem é a maior! Você é o seu éco! Estrela! 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 Eu não quero saber as armas, que eu faço. Estrela! 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caramba! Isso mesmo. Corra pela sua vida! Muito legal, Whitten! Ah! 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 Você ainda tá vivo? Impressionante! Merda! 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 A dona e thee e o Murrow precisam de entretenimento. Mas como assim o jogo não está em 100%, Ivan? Ai, me desculpa, eu sou de Resident Evil 4, mas Resident Evil Views o gráfico é melhor que o Resident Evil 4 Remake. Sério? Faz tempo que eu não joguei o Resident Evil 4 Remake, então nem lembro, tipo assim, de gráfico poder comparar. E mesmo que eu joguei o 4 no PS4 Fat, né, então, tipo assim, não tem como comparar gráfico. Eu teria que jogar o 8 atualmente no meu PC e o... Eu teria que jogar tanto o 8 quanto o 4 no PC Remake. Deixa eu ver, já tem peixe ali ou será que não tem como voltar tudo isso agora? Ah, não tem porque fechou ali. Ah, não tem porque fechou ali. Eu estava esperando você, Sr. Wintas. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. A quê? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar eu arranjo. Bem-vindo. Ah, aí está algo que nunca vi. O que é isso? O cara está querendo vender coisas que eu já vendi para ele antes. Beleza. Este aqui é o quê? Ah, Samurai Edge. Aqui, uma arma infinita. Este aqui é o quê? Destaca Magnum. Cara, estou a fim de comprar essa arminha aqui infinita, hein? Deixa eu ver, duzentos e setenta. Ah, sim. Eu tenho você. Encontre bons ingredientes e os traga para mim. É melhor do que a minha pistola atual, velho. Não tem nem como negar. E se eu vender minha pistola atual, ainda faça um dinheiro. Deixa eu ver. É, duzentos e setenta, zero, dois, dois, vinte e três, mais oito. É tudo um investimento, Ethan. É, esta daqui está melhor. Vensioso para testar sua nova compra? É a mesma arma? Não, mesma arma nada. Esta daqui eu acho que é projeto de munição, né? Carteira do Duque, vamos vender dois fragmentos de cristal. Os oito crânio. Comprarei em nome da nossa relação. Asegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Não dá para fazer isso daqui? Não, está faltando um peixe. Volte sempre. Eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer isso daqui. Agora, nós vamos fazer. Aparentemente o Duque tá travando metade do caminho ali, que seria lá pra cima, né? Beleza, só vai. Tá uma coisa que não curto, arma com munição infinita. A única arma que eu uso é a Arco da Chilo. No caso eu uso a arma infinita porque, tipo, querendo ou não, eu que mereci ter essa arma. Eu não tô, tipo, não é nenhum tipo de trapaça. O trapaça seria se eu estivesse começando o jogo a primeira vez já com arma infinita. Isso daí eu que desbloqueei. Tanto que essa arma aí você tem que ganhar dinheiro, fazer uma arma com todos os atleta-men dela. E depois você tem que ir lá e comprar o... Aí depois você tem que ir lá e comprar a arma. Não é simplesmente vir na loja e pegar a arma infinita. Tá aqui, deixa eu aqui pra faquinha aqui. Eu só queria... Eu devia ter desbloqueado a carabit do... Ai, meu chinelo tá mó longe. Não tô precisando pegar ele aqui. Devia ter desbloqueado a carabit do... Do Chris. Três filhas. Bela, Cassandra e Daniela. Confia. Só história de horror dessas três aí. E dessa vez eu vou tentar... Mano, esse jogo aí tá me roubando. Porque é a primeira vez que eu joguei eu não consegui fazer uma conquista nele. Que foi a conquista do vândalo. 5 de janeiro, Red Nick. Parto de um menino, três meninos. 28 de janeiro, mãe Miranda e reunião com a senhorita Dimitrescu. 1 de fevereiro, Duke. Discussões de negócios. Oxi, tá falhando esse comodo. Trancado pelo outro lado. Confia nesse grito, filho. Labirinto de Norstein. Norstein é um artífice do fim do século XIX. Era considerado o Erege em sua terra natal. Ele vagou pela região até se acomodarem em um vilarejo remoto. Ele criou quatro labirintos. O castelo, a casa, na colina, a oda d'água e a torre de ferro. Ao terminá-los, ele tirou a própria vida com um tiro na têmpora. Cada labirinto é diferente e requer sua própria bola de metal especial para funcionar. Em cada uma delas, há restos humanos cristalizados que dizem ser das suas quatro esposas. Os labirintos são seus túmulos. Bom, bora salvar aqui, né? E aí Para que a salvação possa devir. Para que a salvação possa devir. Para que a salvação possa devir. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filhas. E agora, vamos dar uma olhada. Ah, ora ora, Ethan Winters. Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho, não foi? Vejamos se você é mesmo especial. Sim, mãe. Está ficando meio em seco. Vamos devorar a carne dele de pressa, mãe. Mas fui eu que o capturei. Ora ora, meninas. Antes, tenho que informar a mãe Miranda. Mas depois, bom... Haverá o bastante para todo mundo. Levantem-nos. Espera. Cuidado com o que deseja. Ethan Winters. Espera. O que estão fazendo? Confia no bonequinho de Olinda. O que estão fazendo? Vocês maluques! Cara, a única coisa que eu não entendi de jogo até hoje é porque o Ethan ele simplesmente não cura esses dedos que ele perde, velho nessa parte do jogo Tipo assim, não faz muito sentido o Ethan ficar sem os braços ali, tá ligado? Quer dizer, ficar sem os dedos ali Pô, no Resident Evil 7 o Ethan curou foi um pé que foi arrancado, mano Um pé! Por que não uns dedos? Não sei o que eu falei, né? Beleza! Dei uma de alienígena agora falando aqui Até aqui eu não tenho mais nada No PC eu sei que tem uns pervertido aí Olha uns gabiroia No PC eu sei que tem uns pervertido maluco que tira a roupa da... da Dimitrescu via mod, cara Tipo assim, a cor mais bizarra que eu vejo, né? Tipo, o nego se aproveita do PC que tem mole pra ficar deixando o personagem pelado Na minha opinião, é um fim de carreira isso daí, né? Mas cada um é cada um Ué, era pra ter alguma coisa aqui Ah tá, era esse bagulho aqui Não, eu sei o que é donzelas Mas eu tô falando... Eu acho que eu falei que nem alienígena Eu falei tudo errado Eu nem sei como eu falei Mas eu acho que eu não falei donzelas, não Eu devo ter falado uma outra coisa Ah, mano Comunidade do PC Tem uns caras aí que é meio doente mental, cara O jogo acaba de lançar, os caras lá e fazem pornografia do jogo Se eu não me engano, o jogo Dead or Alive, mano O criador do jogo pediu pra comunidade não fazer mod pornográfico Que na época que o jogo lançou, né? O cara pediu pra não fazerem mod pornográfico do jogo Ele até ameaçou falando que se alguém fizesse mod pornográfico, ele não ia lançar mais jogos pra PC Não deu dois dias que o jogo lançou, tava cheio de personagens pelados já Eu não te falei que tinha até um doente no grupo de Xbox que eu tava Que o cara só sabia era postar mod de pornografia dos residentes no Xbox, cara Tipo assim, o grupo paradão, já ninguém conversava lá E o idiota ficava postando só vídeo de putaria, véi Quer fazer umas compras? Como quiser Tempos difíceis, Itami Tempos difíceis, Itami